Música Sou Maíra De Luca e sou mais arquitetura e urbanismo da Unimap. Música Escolhi a Unimap pelo comprometimento com a qualidade de ensino. Eu recomendaria a universidade pelo corpo docente, pelos técnicos dos laboratórios, pelos equipamentos que a universidade disponibiliza. E é muito importante não só você participar das aulas, mas também ter a vivência que a universidade oferece dentro e fora dela. Vivenciar o espaço da universidade, como os ateliês, o laboratório de sistemas construtivos, o laboratório de imagem, a maquetaria, que é o espaço que a gente está. É muito importante para esse desenvolvimento. E também a relação que os alunos desenvolvem entre os mais novos e os mais velhos, para que o conhecimento seja compartilhado, é muito importante. Meu objetivo é seguir carreira acadêmica. E a universidade me deu todo o suporte durante os cinco anos que eu estive aqui fazendo o curso. Os professores com material didático, as pesquisas de iniciação científica que realizei, a disponibilidade dos técnicos, dos professores na aula e fora do horário de aula. Todos esses aparatos de coisas me levam à busca do meu objetivo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí